Bendito louvado seja pra mim mudar a natureza Socorreis a minha mãe, Beata Santa Tereza Socorreis a minha mãe, Beata Santa Tereza Beata Santa Tereza foi no céu torno a vir Beata Santa Tereza foi no céu torno a vir Avisando os pecadores que o mundo é de ter fim Avisando os pecadores que o mundo é de ter fim O cravo resplandeu cheiro pra mim mudar a natureza O cravo resplandeu cheiro pra mim mudar a natureza Socorreis a minha mãe, Beata Santa Tereza Socorreis a minha mãe, Beata Santa Tereza A rosa resplandeu cheiro pra mim mudar a natureza A rosa resplandeu cheiro pra mim mudar a natureza Socorreis a minha mãe, Beata Santa Tereza Socorreis a minha mãe, Beata Santa Tereza Meu padre em si se encomenda Dois pés de árvore a plantar Meu padre em si se encomenda Dois pés de árvore a plantar O terça boca da noite, ofício de madrugada O terça boca da noite, ofício de madrugada Ofrece-me este bendito ao Senhor daquela cruz Ofrece-me este bendito ao Senhor daquela cruz Intenção de minha mãe, Beata Santa Tereza Intenção de minha mãe, Beata Santa Tereza